MÚSICA Vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer Vem ver Vou fazer o lampar, eu gosto de dar pra você mexer Vou fazer o lampar, eu gosto de dar pra você mexer Vou fazer o lampar, eu gosto de dar pra você mexer Vou fazer, vou fazer, vou fazer Vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer Baby Vem ver, vem ver como ela sabe mexer Vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer Estou gostosa Vem ver Vem ver Vem ver como ela sabe mereça Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver como ela sabe mereça Vem ver Legenda por Sônia Ruberti